Time ansioso pra volta de Pitbull, é a segunda rodada da Bundesliga contra o Wolfsburg E olha só o que temos, o United contrata a lenda Jimmy Vardy do Leicester City Pitbull enraivado, tá no último dia da janela, há direitos aí de de repente receber propostas Já que a gente sofreu uma punição, isso aí foi fato cara Tivemos uma punição aí da Europa League, principalmente da UEFA Que após a gente conquistar a vaga na Champions, eles nos colocaram na Europa League Os quatro primeiros da Bundesliga vão direto pra Champions A gente ficou em terceiro, mas não sei o motivo, com certeza a punição Vamos jogar a Europa League nesse grupo com o Leeds United, o Copenhague e o Rose Country Atuais campeões da Pokal, vamos fazer a estreia diante do Bochum ou do Werder Bremen Vamos buscar o título da Bundesliga caso a gente fique realmente aí no futebol alemão E tentamos ali ó, desbancar o Bayer que é o atual campeão e há muitos anos ninguém chega perto dele aqui na série também Nosso calendário ó, se seguirmos aí na Alemanha vai ter a estreia da Europa League logo na sequência contra o Wolfsburg Teremos também o Bochum, o Hoffenheim, talvez até o Leverkusen Vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram Geração Gamer 2 e 3, os outros canais aí no Youtube E olha a escalação do Wolfsburg É um time que no overall, no papel, é muito inferior ao nosso A gente tem a obrigação de vencer e é o que a gente vai buscar fazer No mano a mano, cara, a última temporada a gente foi muito mal E nessa temos que melhorar isso urgentemente De repente treinar mais algumas habilidades relacionadas a dribles, algo do tipo Aí o Pit, pediu na frente, vai ganhar no físico, linha de fundo, toca pra trás Mas tinha um zagueirão ali A gente tem uma bola na área aí de repente, hein Vai que vai, manda essa, manda essa pro Pit no esqueminha que ele adora Ele adora essa jogada, ele ama É de paixão que a gente mete voleio, bicicleta ou meia, bicicleta sempre no esquema Se ela vier nessa altura, o Pitbull não perdoa Tem bola, hein, tem lance Lance maneiro, bola na área, sobe o Pit O zagueiro mais esperto Bola na área, Pitbull Pitbull, Pitbull Tá aí a assistência, tá aí o gol do Wolfsburg Que não, é do Borussia Dortmund Gol do Thomas Milner Na assistência do Pit, até o limite, né A gente correu ali no finalzinho da linha de fundo Pra buscar esse passe e deixar na boa E o Clema já tá tenso, tem cruzamento na primeira trave O Wolfsburg já tá começando a descer o sarrapo, metendo o pé mesmo Sem dó, hein Aí o Pit, escapa Vira bem, o passe não chega Aí abre no lateral, o Pit tá na grande área O lateral faz boa jogada, o Pit pede de fora, já domina, já solta a bomba Aí não tem como Aí não tem, mano É Pitbull enraivado O cara bate com vontade, ele bate sem dó É aquele chutaço que se não for gol É muito próximo disso E aí a batida na trave Ela bate na rede do outro lado Quase que não entra E a falta aí pode ser boa, hein Se caprichar o Pitbull guarda a bola pra ele Tirou a zaga Volta em sequência Aí o Pit Ih, limpou bonito Tentou achar uma bola ali pro... Ah, pro meio Mas funciona Funciona de boa Pitbull enraivado Mete o segundo dele Volta com tudo pra Bundesliga As lesões estão atrapalhando aí o nosso desenvolvimento Mas o Pit, quando ele se recupera Aí sai pra lá, véi Não tem como Ele vai guardar sempre É agora É agora Puxa a braba Pro Pit Pro Pit Como não foi hat-trick nessa jogada Me explica, véi Me explica que eu quero saber O hat-trick não acontece O Pitbull vai com tudo Mas não dá Temos bola aí na área Então vamos lá, Pitbull no esquema Só chega e guarda Ela vem fechadinha do jeito que ele adora O zagueiro tira em cima Teve um do nosso time Caiu ali Juiz nem quis olhar o lance Fim de papo Dois lances seguidos Pra quase um hat-trick Mas não deu Chegamos então ao último dia da janela E tem oferta Tem oferta E é do Manchester United Caraca, jogar a Premier League Seria maneiro Interessante Olha o time deles ali no ataque Tem o Rashford Tem também o Elanga Elanga Aliás, Anthony Elanga Tem o Jadon Sancho O Sancho também é muito bom Lá no ataque Cara, o Jimmy Vardy Que a gente já tinha visto aí no início Mas ele tá renascido Regenerado 16 anos O cara vai chegar em 90 rapidinho Tem mais um 72 Tem o Martial 79 É um time muito forte Mas, véi Sei não, hein Sei não Só bora, hein, rapaziada Estreia na Europa League A gente recusou uma oferta do poderoso Manchester United Os Diabos Vermelhos Porque a gente quer um projeto maneiro Não queremos ser aquele jogador que fica meia temporada em um time E já vaza pra outro A gente já provou isso lá no Santos Quando decidimos ficar mais uma temporada Antes de ir pro futebol europeu Agora, bora ver que no Peixe deu muito certo A gente ganhou quatro títulos E no Borussia Só o futuro dirá se valeu ou não a pena Aí já tem a falta perigosa Batida direta Será que isso é um mau sinal Por a gente ter decidido ficar aí no Borussia? Vamos lá então Pitbull enraivado É hora de jogar boa de boa aí Na primeira competição europeia da nossa vida, né Continental aí da Europa Realmente misturando ligas diversas do continente Já tem aí mais um ataque deles, hein Estamos jogando fora de casa É um estágio modesto Mas é aquela torcida, né Pequena torcida que faz um barulho gigante O tabelinho acontecendo Tem Pitbull já pedindo na linha de fundo Dominou, tocou Nossa, moleque Era um tapa ali pro 27 Ia ser mais uma assistência na carreira pro Pit Mas o goleirão com o peito bloqueia a passagem Olha o passe, cara Demorou Vamos encostar aqui, ó Na quininha da grande área Agora Pit Mete a braba Mete a braba, Pitbull Ai, velho, essa lambretinha Todo mundo do Borussia na grande área Pit se movimentando Vai tentando Ela vem fechadinha A gente tava chegando Sobra do Borussia Vamos lá, Borussão Vai no Pit Vai no Pit Vai no Pit Levanta, tenta o toque Vamos, vamos Atropela Passa por cima se for possível Vamos lá Fecha Pit Fecha Pit Ah, mano Acredito que o nosso camisa 27 Atrapalhou essa jogada Eu não acredito, mano E a gente já tava chegando pra bater O cara não quis bater Tocou pra ninguém Poderia, então, ter chutado, né Ah, mano Não dá pra acreditar num lance desse Vamos lá, Borussia Levanta a cabeça Vamos estrear com derrota Não Vamos buscar ao menos um empate Nessa altura do jogo Vale demais Aí o Pit Tava impedido Ele domina Com categoria Sai jogando Já vem fechando o fight Vai que atua Pit Pra cima deles Pit Boca Acabou o pênalti Não dado, né Não dado pelo juiz Aí um lance polêmico No finalzinho da partida E derrota pro Rose Country Na estreia da Europa League Após recusar uma oferta Da Premier League Pit Boa e poupado Contra o Bochum Adversário fraco A gente vence por 4x2 Hoffenheim Mesma situação, né Pra evitar as lesões Aí a gente simula E ele joga Mas só que joga mais tranquilo Sem risco de machucar Estamos ainda na liderança Voltamos a atuar E é na Bundesliga Próximo jogo Já é a segunda rodada Da Europa League E agora É contra o Bayern Leverkusen Pit esperando Aguardando O cruzamento Preciso ali Quem sabe O cara demora E manda E manda Na feição Pra canhotinha Ele explode E no zagueiro Contudo Era o lance Do gol Mas o Borussia Ainda pressiona E não pega A sobra É, velho Vem de contra Ataque o Bayern Leverkusen É trabalho É trabalho Pra nossa defesa E os caras Não querem trabalhar Deixaram o maluco Dominar Com 2km De alguém Do Borussia Ali próximo dele Deu pra preparar O chute Olhar E dava até Pra carregar mais Se ele quisesse Vem, vem, vem Vem Borussia No esquema agora Capricha nesse cruzamento Moleque Vai Manda na braba Na braba No chão No chão O pit bate Os zagueiros bloqueiam É o mini escanteio Bola cruzada Muito A frente ali Ah Muito atrás Aliás Pro pit chegar Cabeceando Tem cruzamento Primeira trave A gente tava de fora Ali Esperando Na marca do pênalti Era só sobrar Uma bola ali E ele já ia emendar O Borussia Tá martelando Mas o Leverkusen Vai segurando Uma grande vitória O jogo é na nossa casa Ainda Pode ser que ainda Dá pra buscar Essa pit E Bola Desviou Antes de chegar Pro pit Incrível Mano Já tem cobrança Aí de escanteio Era o lance Do empate O pit Tá sozinho Bola Não chega nele Marco Rois Já volta o lance Vai Vai time Pega essa pitbull Vai pitbull Enraivado Cavou a falta Malandro Experiência E cartão Ainda pro palácio Tá chegando Borussia É a última tentativa É a última tentativa do jogo Em 4 minutos De acréscimo Geral vem pra grande área O pit só tá esperando Ela vem na braba Ele domina Ele bate Mas os caras Metem um pezão ali Era endereço Mano O goleiro jamais Pegaria Ela ia morrer lá no cantinho O Borussia vem Cobrança curtinha Tentando surpreender Aí o pit Pit Vai pit Vai pit Acaba o jogo Perdemos Pro Leverkusen Por 1x0 Lucas Ramos Vai tentar espantar Essa mafaz Ali com o pit Em campo Dois jogos Seguidos Perdendo Agora Segunda rodada Da Europa League Jogo contra o Leeds United Borussia de novo Jogando em casa E olha como o time Tá afobado O maluco inverteu Uma bola ali No pé do lateral Deles Vem jogada Vai tranquilo Favorável Borussia Vem que vem nela O pai pede O pai pede O pai prepara Ele gira Pra chutar Não tem espaço Mas agora Tinha chance E o Leeds United Já vem responder Aí o nosso primeiro ataque Eles mandam ela Na grande área De Peixinho A queima Roupa Com o nosso goleirão Ainda bem Que ele tava No momento certo No lugar exato Vamos puxar O contra-ataque Mas aí O nosso atacante Volta a bola Lá na defesa Do Borussia É brincadeira Vai o time trabalhando Pitbull passou ali Demoraram né Não fizeram a casquinha Pro passe Vamos 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 Manda por cima Nossa senhora Puxa esse contra-ataque Já no segundo tempo Segue o 0x0 Ele se embananou Com a posse de bola E deu pra eles Mas o Pit foi esperto O Pit foi esperto Bate pro gol Vamos ter a sobra ainda É nossa moleque Já encosta Olha o que ele fez Olha o que ele fez Vamos lá Vamos lá Acredita É um dos últimos lances Talvez até o último Pitbull Mandou Ninguém fechou ali Conseguiu chegar a tempo Borussia acredita E vamos fechar agora Não erra esse passe não Nossa senhora O cara devolveu a bola Já Ele tá tirando Ele tá tirando Vai pra dentro o Pit Vai pra dentro o Pit É isso Calcanhar Brandt Perdeu também mano 0x0 Vamos pra Bundesliga Uma fase aí dos três jogos Sem vitória Agora é Bundesliga Contra o Bayern de Munique Vale a liderança Do campeonato Pelo menos provisoriamente Só vem Borussia Só vem Capricha Cruzamento Bola na rede Gol contra Do Bayern de Munique Eita Aqui o camisa 4 O capitão do time Fez aquela Lambancinha básica Tentou tirar ali ó E acabou empurrando Pra rede Do time dele Chega junto Pit Vai vem cruzamento Tu vai guardar essa Acredita Confia Só confia Emenda pro gol Agora passou Mas saiu mascado Esse chute Opa Olha o Borussia Recuperando Pit já domina Toca Vem na braba Manda por Demorou 3 horas Esperou a gente Ficar impedido Brandt Pit correndo Vamos Vamos Não deixa o Bayern Começar a animar No jogo A gente tem que fazer 2x0 logo Pitbull Protegeu Caiu Se jogou E cavou A falta Malandrão Olha o que o jumento Fez Ele bateu A falta em cima Da gente Caído ali no chão Uma falta Que era pra ser Direta pro gol Só vem Pitbull Fechando Cruzamento Vai chegar o Pit Ih Bateu cabeça De novo A defesa Do Bayern Os caras Não tão bem A gente tem Que fazer Tem que aproveitar Vai Pitbull Enraivado Vai Pitbull Enraivado Sobrou Nossa ainda Pit pede Vai Toca Pede de volta Marcação Leroy Tentou pegar Não pega O Pit Toca Também não chega Aí o time abre a jogada O Pit encostando Passou Passou de boa Já girou No camisa 4 2x0 Madurinho Aquela velha História Chance Sobrou Opa Essa bola saiu Seguiu o lance Pro Bayern Juiz Gol Cara Que lance polêmico Mané Que lance polêmico Será que ela não saiu Realmente Olha aí Não saiu Essa bola Não saiu Ó O cara Travou ela Em cima No limite Rapaziada O que o futebol Não é Um bate Rebate Outra falha Da defesa Do Bayern de Munique Aí o time Chegou Emendou E botou Lá na rede A gente volta A ficar na frente Nada de cavar Falta aí Do camisa 6 Ele não Mané Ele foi tocado Mas ele foi forte Ele seguiu no lance Ele não quis cavar Essa falta E valeu demais Mas o Bayern Ainda vem pro ataque Acreditando no gol Do empate O pitch chega pra ajudar Vamos lá Não dá espaço Chega no bote Mais uma tentativa De chute Afasta a defesa E acaba o jogo Vencemos o Bayern de Munique Em plena Allianz Arena O time Cara Ufa Mano O Werder Bremen Era apocal Segunda fase Vencemos de 2 a 0 Pitbull Foi pro jogo Mas essa temporada A gente tá meio apagado Oito jogos Quatro gols Vamos lá então Pra terceira rodada Da Europa League Contra o Copenhague Vocês querem vídeos Com mais jogos Então vamos fazer Mais um quinto aqui E tentar buscar a vitória Voltar a marcar A gente fez dois gols Aí no primeiro jogo Depois o pitch Tá numa seca E tem jogada ali Do Borussão da massa Pitbull Já fechou Dominou Pra chutar O zagueiro Tirou a gente Da jogada O Copenhague Tenta ali Na jogada De cruzamento Ela viaja Com curva E o atacante Tocou nela Tem Borussia Na frente Tem Pitbull Esperando Ah Não acredito Que ele Deu esse passe Ali pra ninguém Mas sobra é nossa Vamos lá Pit Boa Movimenta Time Marco Reus Toda sua experiência Tocou Pro chutaço Do camisa 38 Que é o Mococo Vamos esperar Esse cruzamento Ele vem Vem muito fechado O goleiro tirou de soco Aí o pitch Pitch de fora da área Do jeito que ele adora Cortou bonito Ficou ainda com ele Preparou no chute De direita E temos mais Um escanteio Pitbull Esperando ela Na grande área Vai subir Sobe Mococo É gol Gol do Borussia Pode ser a nossa Primeira vitória Na Europa League E olhando pelo replay Sim Véi Pode ser que deu Assistência do Pitbull Toca nele Véi Toca aqui Tá passando O pitch Tá na área Cruzamento O pitch Passa dela Ela veio muito alta Será que chega Será que chega Cara Zagueiro chegou antes Opa Olha o pitch Malandrão Conseguiu cortar No carrinho Mas não tinha mais Ninguém Pra ajudar ali Na pressão de saída De bola Mococo Pitch Pitch Vai 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 Time Bora Pega essa Isso Naquele esquema Pitbull Ganhou no físico Na força Chegou pro chutaço Spalma Pra escanteio E aí tem mais Uma cobrança Mais uma Que o pitch Tenta ganhar No alto E ela vai sobrando Pro Borussão Vamos encostar Contigo pitch Contigo pitch Vai 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 Caiu Catou Cavaco Parou lá na frente E a gente tem falta Eita Que o pitch Vai na cobrança Vai ter chumbo grosso Rapaziada Vai ter chumbo grosso Bateu Uma Bum E ela vai Não tão alta Foi com perigo Dá uma ligada Pitbull Enraivado Chute de longe Tem que ser com ele Cobrança aí De escanteio De falta Aliás Pitbull Tava chegando Vamos lá Borussia Essa é nossa De novo Aí o Sully De cabeça Compite Já inverte É isso aí Tem que tocar rápido Pra surpreender A defesa do Copenhague O time tá mal Na temporada Principalmente Na Europa League Pelo amor de Deus A gente tá num grupo Não tão difícil Mas até agora Tá sendo a primeira vitória E ainda chorada O Copenhague Reta final da partida Tá acabando o jogo Cruzamento Cruzamento Mais uma bola aérea E agora O zagueiro É verdade Tinha que ter subido junto Mas o que dizer Cruzão Tá achando que Pitbull hoje É Poderia ter feito Mais gols Mas essa assistência Aí já foi decisiva Demais Moleque Botou o nosso time Na frente Com mais um jogo Sem vencer A gente ia ficar Muito complicado Aí na classificação Do nosso grupo Da Europa League Assim contra O Bayern de Munique Mais um jogo Decisivo E decidido Na reta final Vamos ver Como ficou Aí o nosso grupo Ó Ah mano Incrível A gente tava Ficando com Dois pontos Apenas Lá na lanterna Ao lado do Copenhague A frente do Copenhague Ainda Mas a vitória É importante Seguimos ainda De fora Mas tá tudo Embolado Pro retorno Agora dos três jogos Temos uma vitória Contra o Stuttgart Na sétima rodada Seguimos em segundo Na Bundesliga E no próximo episódio Já começamos Com o jogo Direto Valendo a liderança Contra o Colônia E surpreendente Colônia É o único time Ainda invicto Na Bundesliga Tamo junto Sempre rapaziada E até a próxima Pitbull Será que ele fez Uma boa escolha Ou será que Deu ruim Depois que ele Recusou o United Ele não fez mais Gols aqui no jogo Bem verdade Que deu essa assistência Agora decisiva Mas temos que fazer mais Tamo junto E até a próxima